Bora Pedrinho, bora 30 segundos pra terminar o treino Bora Pedrinho, bora Bora Pedrinho, bora Bora Pedrinho, bora Bora Pedrinho, bora Pedrinho Bora Pedrinho Bora Pedrinho, 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 bora Pedrinho, bora Pedrinho Bora Pedrinho, bora Pedrinho, bora Pedrinho Bora Pedrinho, bora Pedrinho, bora Pedrinho, bora Pedrinho Bora Pedrinho, bora Pedrinho, bora Pedrinho, bora Pedrinho Bora Pedrinho, bora Pedrinho, bora Pedrinho Bora Pedrinho, 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 bora Pedrinho Teve um incidente na pista, mas os oficiais não planejam enviar o centro de caráter. Tem que ser o cara logo que tá atrás da gente, mano. É o último, né? A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. Vou te ultrapassar, hein? Não vai nada. E passa, eu bato o carro não sei. É isso, cara. Melhor do meu companheiro e do equipo, mano. É, mas o YouTube pode mudar, né? Filha da... Ó, olha o deverice. Cara, eu gostei de zento. Ok, o incidente foi resolvido. Vamos voltar à velocidade da corrida. O doido que atravessou ali. E aí, Mazel. Eu vi a setinha também. Tá meio outro aviso, cara. Senhora, o sertão de chuva tá como? Esse cara tá escorregando muito, cara. Ai, ai. Cuidado, filho. Esse cara tá escorregando muito, cara. O diferencial 55 pra mim tá uma merda. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. Que maravilha. Nossa, esse Marlon só mergulhou pra cima do cara. Achei que ele já bateu. Eu? Não. Boa, pina. Não, o Marlonson mergulhou pra cima do Thomas e do Joe. Marlonson, cara, é Marlon, mano. Pelo amor de Deus. Maro, Maros, mas... Pera aí. É Marlon, cara. O nome do cara tá escrito Maroslon. Cara, deve ser Marlon, mano. Não tem outra lógica. Marolonson. Eu vou chamar de Marlon, então. Mas não tá escrito Marlon, não, tá? Tomei a vista de cor de cu. Bandeira amarela, meu Deus. Meu Deus, cara! Ó, tô tranquilo. Caralho! Foi o Marlon de novo, cara. Tudo com esse Marlon, gente. Tudo com esse Marlon, cara. Caralho, você... Mano, você... E você não... Eu vou parar. Você não precisa parar, não. Você tá ligado, né? Não, eu vou parar. Não, cara. Se você parar, você me fode. Qual a diferença, cara? Ah. É 15º, louco. Porra, mas... Mano! Ah, tá. Tá bom, pina. Você tá com um pneu novo, cara. Que novo, louco? Eu tô com 20% do meu pneu. E parou na terceira volta. Porra, mano. É, porra. Caralho, velho. Agora me fodeu. Você vai conseguir cumprir sua punição? Não, né? A pista está liberada. Bandeira verde. Nossa, o Dietxiaome tem um mergulho aqui pra cima do... Eu ouvi. O Marlon já tomou de um. Já tá balançando. Ó, bateu. Marlon, Marlon. Falei? Bateu, viu? Cuidado, gente. Nossa, eu botei por dentro de você, pita. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. E aí, porra. Pedrinho, cuidado com o cara na sua frente, hein? Tchau, tchau. Ô, Marlon. Marlon. Marlon, mano, Marlon. Mano, Marlon, Marlon. Nossa, petele aqui, o maluco. Perdi a posição. Porra, tu me aviso? Mano, pujo. Quebrou o carro. Não, só tu me aviso. Os caras com certeza estão com o setup de chuva mesmo, olha lá. É só receber. Ah, tomar no cu, porra. É só ele, mano. Ó, os Drifts. Ai, viado, acelera essa josta aí. Calma, corno. Já vai. Doidinho pra fazer uma merda. Opa, peguei na grama. Caralho. Nossa, mano, só não se envolvam na merda. Não, eu tô tirando o pé muito, muito antes, velho. Olha isso. Ou então, foda-se vai pra cima, cara. Tenta passar. Tenta também o I106, não. Vai pra loucura. O tal do Marlon botando por fora. Você que esbarrou em mim? Não. Cadê? Não. Nem sei quem foi, então. O carro não vira. Ai, caralho. Olha o monstro, olha o monstro. Safety car, safety car. Safety car, pira. Safety car, pira. Vambora. Nossa, que tamanho, velho. Esse moleque tentou muito. VSC ou safety mesmo? É safety car, safety car. É safety car meu, velho. É porque o bagulho falou safety car virtual, mano. Mas safety car... Caralho, vambora, pira. Vambora, pira. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Você aguenta aí, caralho. Ih, redefiniu pra pista ainda, gente. Ah, tomei mais 3 segundos por causa do cara aqui, mano. Tá atrás de você, ô doido, hein, Pedem? Eu vi, já tá mesmo esbarrando um outro maluco aqui. Ó, eu rodou sozinho, nem encostei. Ah, o cara bateu nele. Não, foi o Marlon. Foi o Marlon que bateu. Ai, Pedrinho, a gente pode dizer que pelo menos a gente tá no nível da WR, velho. Boa, Pedrinho. Nossa, fui reto. Ah. O carro travou roda por causa desse balanço de freio de 57, cara. Agora a pista seca, né? Porra, outro 3 segundos, cara. Porra, tomei mais aviso. Caralho, cara. Meu carro tá escorregando demais, mano. Nossa, 3 segundos. Porra, Pina. Aí deu mole. Cara, não dá. Meu carro não tá freando, velho. Cara, o foda que parece é que, tipo... Vai da minha linha. Tô de boa, cara. Pitaco, não. Meu Deus. Peraí, foca aí, caralho. Nossa, esse Alan tinha que tomar uma punição. Ó, ó o que eu tô fazendo. E eu vou fazer, causar dano em alguém ainda. Olha que bosta. Meu Deus do céu, cara. Meu carro. Nossa, eu fodi com a corrida do Alan, mano. Bateu? Eu rodei, cara. Eita, porra. O que que aconteceu? Não vi. Moleque não terminou o ponto aí, viado. Putz. Caralho. O cara bateu na reta principal, gente. O cara bateu na reta principal. Pedrinho, o cara bateu na reta principal. Meu Deus do céu. Eu só vi na beiradinha da tela. Você viu, Alex? Na reta dos box, viado. Eu vi pelo minimapa. Caralho, pai. O piloto do Jinho, esquece. Olha lá. Nossa. Um pouco mais de calma. Se eu for mais agressivo, não termina a corrida. Ai, ai. Não, não tô falando pra você... E sair xingando, apontando o dedinho pra cima, dando tiro virtual. Eu tô falando só pra... Tiro virtual. Eu vou passar. Eu vou passar nessa OUTRO... Obrigado.